Vai gostar, quem já foi, volta sempre lá pra dançar, forró no Arraia 30 dias antes do São João, as ruas já estão enfeitadas Jato e milho verde na feira, até de brejo molhada O velho carrega o bacamarte, o menino conserta a ronqueira A moça faz o vestido... Estamos de volta com o nosso programa E vamos receber Silvana Ellen Tudo bom, querida? Tudo bem, tá? Saudade de vocês, né? Puxa, maestro! Alô, meus queridos, minha galera do Conjunciará Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoa no seu coração Sei que as palavras que eu falei foi sem, foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sempre vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoa no seu coração Sei que as palavras que eu falei foi sem, foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sempre vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Show do Tato Júlio Silvana Ellen Obrigada Show da família cearense Maravilhoso Uma saudade grande de vocês Saudade, a gente está também com muita saudade de você A sua agenda de show, fale aí o que você tem que falar Eu vou falar aqui do projeto que eu estou tendo aí com o Sérgio da SM Modos Tocando muito, Silvana Tocando muito, dê o seu contato para os shows Quem quiser contratar 8-6-9-8-54-70 Maravilha Algum show para divulgar, alguma coisa? Sim Todas as sextas-feiras no Casa Caiada Sábado no Recanto dos Coqueiros Domingo no Recanto das Garças Maravilha Agenda cheia, completa Que beleza Qual foi a outra música que você trouxe para o nosso show, querido? Ai, outra foi rosa e gostosa, né? Olha, as dançarinas Nossas bailarinas adoram, meu salão Vocês gostam, né? Então vamos lá Esse aqui também é show A Mastro Show do Tato Júnior Simão! A Mastro Júnior Pensei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero mais você só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Quando pensei que você queria me amar Agora eu sei que você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez como uma pessoa não se faz Até pensei que eu não iria te esquecer Mas se eu não iria te esquecer Mas se alguém voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Obrigada Tato Obrigada Tato Tato Júnior E essa pessoa devolveu o seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez como uma pessoa não se faz Até pensei que eu não iria te esquecer Mas se alguém voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver E esse problema Tato Júnior é show meu filho O que me fez como uma pessoa não se faz Um abraço pra família Volte sempre no nosso show Muito obrigada Obrigada Mas o nosso show não para Continua Vamos receber mais uma atração No nosso programa Esse cara é quintura Meu amigo Chico João Vem pra cá Chico João Bem vindo garoto Tudo bom? Maravilha ele receber aqui No show do Tato Júnior É sempre um prazer estar aqui com você Nesse programa de tanta audiência Nesse Brasil inteiro Muito obrigado Chico E eu fico feliz em estar aqui E saber que a TV está crescendo Cada dia Cada minuto e cada segundo Saber que a família cearense toda está com a gente Eita coisa boa Posso dar um abraço pra você meu querido? Ele entra com o pé direito Chega e estrala Bora lá? Vamos mandar música? Deixa eu te dizer uma coisa Eu estava andando Estava andando A fortaleza toda E me abaixei E encontrei a caneta azul Você encontrou a caneta azul? Encontrei Então puxa aí Bora lá Chegando Tatu Júnior Achei a caneta azul Mas não devolvo não Não devolvo não Não devolvo não Achei a caneta azul Mas não devolvo não Porque nela está escrita A dona do meu coração Achei a caneta azul Mas não devolvo não Não devolvo não Não devolvo não Achei a caneta azul Mas não devolvo não Porque nela está escrita A dona do meu coração Ela me amava toda noite Todo dia Depois que ela foi embora Me deixou na agonia Saiu perambulando Leste, oeste, o norte, o sul Foi por lá que ela encontrou O cabra da caneta azul Na caneta azul está a assinatura dela Eu conheço ela Sou casado com ela Ela não é sua Eu sou o dono dela Se quiser sua caneta Eu só entrego pra ela Achei a caneta azul Mas não devolvo não Não devolvo não Não devolvo não Achei a caneta azul Mas não devolvo não Porque nela está escrita A dona do meu coração Achei a caneta azul Mas não devolvo não Não devolvo não Não devolvo não Achei a caneta azul Mas não devolvo não Porque nela está escrita A dona do meu coração Achei a caneta azul, com o nome de um amor que não é seu Esse amor é de Chico João, oh sofrência Achei a caneta azul, mas não devolvo não, não devolvo não, não devolvo não Achei a caneta azul, mas não devolvo não, porque nela está escrita a dona do meu coração Achei a caneta azul, mas não devolvo não, não devolvo não, não devolvo não Achei a caneta azul, mas não devolvo não, porque nela está escrita a dona do meu coração Ela me amava toda noite, todo dia, depois que ela foi embora me deixou na agonia Saiu perambulando o leste oeste e o norte a sul, foi por lá que ela encontrou o cabra da caneta azul Na caneta azul está a assinatura dela, eu conheço ela, sou casado com ela Ela não é sua, eu sou o dono dela, se quiser sua caneta eu só entrego pra ela Achei a caneta azul, mas não devolvo não, não devolvo não, não devolvo não Achei a caneta azul, mas não devolvo não, porque nela está escrita a dona do meu coração Achei a caneta azul, mas não devolvo não, não devolvo não, não devolvo não Achei a caneta azul, mas não devolvo não, porque nela está escrita a dona do meu coração É Chico, João! Sou toda, Júnior! Meu amigo Chico, João! Oi, Chico, João! Ontem eu estava nas redes sociais e de repente uma pessoa me mandou de São Paulo essa música. Até ontem eu não sabia que você tinha regravado essa música. Regravada sim, porque você fez uma roupagem total nessa música, né, Chico? Exatamente. E eu quero lhe parabenizar porque está realmente lindíssima essa música na sua roupagem aí, viu? Essa música a gente começou a soltar ela ontem, porque eu terminei o CD ontem, né? Foi, não. E quando a gente vai para o estúdio que vai fazer um CD novo, sempre a gente fica procurando uma música que dê certo nas duas coisas. Na terceira idade e na juventude que está aí, que eles gostam dos dois ritmos. Então a gente surgiu essa música em cima da hora, eu tirei outra que já estava no roteiro e coloquei essa música aí. Achei a caneta azul! Ficou muito bacana, viu? Você está de... Mais um sucesso que você encontrou na sua vida, viu? Eita, vem outra lapada aí. Se Deus quiser. Quem quiser contratar Chico João, liga para onde? É só ligar 987-556530. 987-556530 ou entra lá no meu Instagram, no Facebook e aí encontra a gente de qualquer jeito. Paixão do Norte e Nordeste do Brasil, Chico João. Você também. A paixão, a paixão de Jesus está aqui. A paixão é maravilhosa. Amém, amém, amém. Eita! Maestro Sam, música para Chico João. Música nova! Estou machucado, a mulher que eu amo me perdi um tempo. Estou sem dormir desde aquele momento, estou arrasado, é grande o sofrimento. Afogando as mágoas, estou bebendo um pouco, não saiu do bar. Um pulmão no copo, outro no celular. O tempo todo mandando mensagem pra ela voltar. Mas quando tudo acaba, é que a gente corre atrás e dá valor. Ajoelho, chora e pede por favor. Pra não ir embora, é você que eu amo. Quando tudo acaba, é espelho quebrado que não cola mais. Coração em pedaços, porque não demora. Não tem jeito, é doendo e a gente chora. É Chico João! Música Estou machucado, a mulher que eu amo me perdi um tempo. Estou sem dormir desde aquele momento, estou arrasado, é grande o sofrimento. Afogando as mágoas, estou bebendo todas, não saiu do bar. Uma mão no copo, outra no celular. O tempo todo mandando mensagem pra ela voltar. Mas quando tudo acaba, é que a gente corre atrás e dá valor. Ajoelho, chora e pede por favor. Pra não ir embora, é você que eu amo. Quando tudo acaba, é espelho quebrado que não cola mais. Coração em pedaços, porque não demora. Não tem jeito, é doendo e a gente chora. Mas quando tudo acaba, é que a gente corre atrás e dá valor. Ajoelho, chora e pede por favor. Pra não ir embora, é você que eu amo. Quando tudo acaba, é espelho quebrado que não cola mais. Coração em pedaços, porque não demora. Não tem jeito, é doendo e a gente chora. Deita, corações apaixonados. Alô, meu querido Goiás. Show do Tapu Júlio. Chico João, gogó de ouro. Rapaz, parabéns, viu, Chico João, pro seu trabalho cada dia mais lindo. Eu escuto nas fortalezas inteiras, quando chegam os domingos, show do tato. Aí eu fiz uma pasta lá já do programa do show do tato, já fiz três partes, três, três, já abri três pastas lá, já pra colocar show do tato, pra quando abrir já tem show do tato. Não é puxar saco não, porque é bom. Doutora Rosângela Mendes, quer falar alguma coisa para o Chico João? Quero, tato. Quero dizer pro pessoal que tá em casa que o Chico é uma pessoa muito especial pra gente, é como se fosse da nossa família, faz parte da nossa família, o Chico e o Edvaldo. E eu queria fazer uma homenagem pra ele, já que ele hoje me homenageou com esse cordãozinho aqui, ó. É uma realidade, um agradecimento, mas é muito bonito esse cordão de ouro, lindo, tão brilhante, né? Ele hoje me pegou de surpresa, então, Chico, eu quero dizer que isso aqui não é nada diante do que você representa na minha vida. Então, a joia, a joia é você fazer parte da nossa família. Obrigado. A próxima vez você vai cantar quatro, cinco, seis, tanto que for. Tá maravilhado. Obrigado, meu amigo Tato Júnior, obrigado. TV Metrópole, obrigado pelo carinho. Feliz domingo pra todos vocês, meu irmão. Obrigado, leve um abraço pra sua família. Tá bom? Muito obrigado, Chico. Sucesso lá na rádio e no novo sucesso aí também, na música. Mas o nosso show não para, continua, vamos receber mais uma atração. Essa garota canta muito, é sucesso que o Brasil gosta muito. Nina Barbosa. Vem pra cá, Nina Barbosa. Boa, Nina. Oi. Toda produzida. Ótimo domingo a toda a galera que tá em casa. Vamos arrochar. Daqui a pouco a gente volta falando. Meu maestro Sam, por favor. Show do Tapo Júnior. Foi você E me ligou pedindo pra sentar e conversar. Nunca tive dúvidas em querer te aceitar. E assim foi envolvendo o coração e o sentimento. Sempre pensando em você porque eu te queria. Tomei outros caminhos, vindo afastar de mim. Foi você que jurou sempre me amar e tantas outras coisas. Acreditei porque eu queria ter você comigo. Sempre contando mentiras, fazendo chantagem. Era noite, era dia, era só bobagem. Não me pergunte assim se há um culpado aqui por você. Mas saiba que o amor não deve ser tratado assim. Mas saiba que o amor não deve ser tratado assim. Que o tempo cuide e não me espera mais. Sentimento é nuvem que desaparece. Se nada dura eternamente, ou dura é entender. Como dizer ao mundo que eu amo você. E que esse amor vai durar pra sempre. Nada mais vou dizer. Não quero insistir. Foi você. Eu sei não posso evoluir nesse sentimento. Você me amou e eu te amei por todo esse tempo. Eternamente te amarei, mesmo sem ter você. Queria acordar pensando que ao meu lado estava. Não me pergunte assim se há um culpado aqui por você. Mas saiba que o amor não deve ser tratado assim. Que o tempo cuide e não me espera mais. Sentimento é nuvem que desaparece. Se nada dura eternamente, ou dura é entender. Como dizer ao mundo que eu amo você. E que esse amor vai durar pra sempre. Nada mais vou dizer. Não quero insistir. Foi você. Eu sei não posso evoluir nesse sentimento. Você me amou e eu te amei por todo esse tempo. Eternamente te amarei, mesmo sem ter você. Queria acordar pensando que ao meu lado estava. Não me pergunte assim se há um culpado aqui. Foi você. Foi você. Foi você. Poderosa Nina Barbosa. Por que poderosa Nina Barbosa? Eu sei que todas as mulheres são poderosas. Obrigada, Tato. Mas por que esse... Nina Barbosa, poderosa. É uma música. Uma música que a gente fez. Quem é a poderosa? Sou eu, sou eu, sou eu. Então, aí marcou, né? Silvino batizou também Nina Barbosa, poderosa. Parabéns. Você está muito produzida, muito bonita. Obrigada, viu? Obrigada. Quem quiser contratar você, a Nina Barbosa. 985313330. Fala com a minha empresária, Aroto Nogueira. É aquele rapaz que está ali? Aquele garotinho que está ali? Isso. Trabalhando FM em Horizonte? 985313330. Isso aí. Fala com esse garotinho, Aroto Nogueira. E leva a nossa banda forró de Ninar. Um show completo com pé de serra. Música romântica. Tudo que você tem direito, a gente faz. Querida, a cor do seu olho, qual é a cor? É azul. Mas está lindo o seu olho, viu? Ela é verde, tá? Vamos cantar mais? Bora rochar, meu amor? Vamos lá. Meu maestro Sam. Música Sei que nada vai mudar, as nuvens se transformam pra sempre se juntar. Eu sinto, mais perto o final, como pode um grande amor, aos poucos se acabar. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você é mais tudo que um dia eu quis. Se assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Te amar, o tempo não passou, o vento vem mais forte agora. Se assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Vai ser, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Te amo, te amo, te amo, toda vez que eu te dizer que eu não quero mais querer, te quero, te quero, te quero, te quero. Te amo, te amo, te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aplausos Nina Barbosa, muito obrigado por sua presença aqui no nosso show, viu? Eu que agradeço a você. Quero mandar um beijo a toda a galera que está curtindo o seu programa de domingo, que é uma audiência muito grande. E também quero mandar um abraço para o compositor José Nobre, que é da primeira música que eu cantei. Foi você. Beijo em São Paulo. Nina, qual é o seu bairro aqui em Fortaleza, Nina? Eu estou atualmente, quer dizer, a gente dorme, né? Porque a gente vive no meio do mundo, né? Vive viajando, né? Então, João XXIII. Nina, a nossa audiência, eu sei que em toda Fortaleza a nossa audiência é grande, mas ali no Gini Baú, João XXIII, Henrique Jorge. Então, se eu não mandar um alô para a galera lá do Ninas Buffet, eu estou ferrada, que a galera curte o teu programa em peso. Toda a galera que vai, dia de sábado, curte o forró de Nina no Ninas Buffet, curte o teu programa. Leva um abraço para a família. Obrigada, beijo a toda a produção, beijo a Helena Vilar, minha Rosanja, beijo. Beijo, meus amores, até outro dia. Obrigada, querida. Mas temos mais uma atração do nosso programa. Beijar, venha para cá, beijar. Meu maestro Sam, música. Boa tarde, querida. Vamos cantar. Seu delegado, venda logo essa mulher Fechando solta, ela faz o que bem quer Sai por aí, quem tique nem o vulcão Beijando vulcão, maltratando o coração Já foi minha e hoje eu não quero mais Mas ela em si sabe que sou bom rapaz De mini saia e meia soquete Mas eu me livre, ela é mesmo piriguete De mini saia e meia soquete Mas eu me livre, ela é mesmo piriguete Porque ela é chave de cadeia Seu doutor, mas meu corpo incendeia Tenho que ficar ligado se eu não tomar cuidado Acabo levando filha Porque ela é chave de cadeia Seu doutor, mas meu corpo incendeia Tenho que ficar ligado se eu não tomar cuidado Acabo levando filha Cheguei em casa, ela estava me esperar Dizendo Beijinho, precisamos conversar Chegue pra lá, não quero você mais não Mas eu me livre, eu não quero mais não A minha vida só me trouxe confusão Acabo levando filha Porque ela é chave de cadeia De cadeia, de cadeia, de cadeia Mas meu corpo incendeia Tenho que ficar ligado se eu não tomar cuidado Cheguei em casa, ela estava me esperar dizendo Beijinho, precisamos conversar Cheguei em casa, não quero você mais não A minha vida só me trouxe confusão Eu vou te dar uma altura e outro e ver se me deixa em paz Mas ela insiste, sabe que sou bom rapaz De mini saia, de meia, só quiete Mas eu me livre, ela é mesmo piriguete De mini saia, de meia, só quiete Mas eu me livre, ela é mesmo piriguete Que ela é chave de cadeia Mas meu corpo incendeia Tenho que ficar ligado se eu não tomar cuidado Acabo levando filha Que ela é chave de cadeia Mas meu corpo incendeia Tenho que ficar ligado se eu não tomar cuidado Acabo levando filha Beijar no nosso show Apoia das mulheres Isso, apanha mesmo Porque as mulheres é quem manda, né? Exatamente Mulher é quem manda mesmo, né? A gente vive das mulheres A gente vive para as mulheres Vive para as mulheres, já sei Qual é a sua cidade? A Fortaleza mesmo? Fortaleza mesmo É o primeiro trabalho, não? Não, a gente tem já um trabalho aí já 2017 pra cá A gente tem um trabalho bastante intenso aí Maravilha, ótimo Rosângela Mendes Que beleza a música do nosso amigo aqui É um shot É um prazer receber ele aqui Humor, né? Muito animado Gostei demais É um forrozeiro humorista, né? Rosângela Bacana Rosângela, vamos falar mais uma vez Do nosso novo quadro Que é o A vitrine do Tato Júnior A vitrine do Tato Júnior Pra você que está em casa Que tem CD gravado E não teve a oportunidade De divulgar o seu trabalho No mundo musical Entre em contato pelo WhatsApp 859-8893-3207 Agende a sua visita aqui com a gente Que você vai participar Passar a tarde inteira com a gente Aqui no show do Tato Júnior Maravilha, terça-feira já começa, viu? Isso, terça-feira E outra coisa Outro quadro novo também Que nós vamos estrear É Meu filho canta muito Você, mamãe que está em casa Que acha que seu filho canta muito Escreva ele E ele também vai participar Desse quadro com a gente Só que nós vamos dar prêmios Para esses cantores Mesmo os cantores profissionais Que já tem descravado Além da gente vai fazer assim Nós vamos passar uma tarde inteira juntos E nós vamos presenteá-los também Vamos dar prêmio para esses cantores E eu vou ficar aí do seu ladinho Sentadinho Oh, coisa boa Entre você e o Alisson Marques Oh, coisa boa Beijar o seu telefone para contatos, querido Beijar 8717-0913 8717-0913 E desculpe a interrupção Rapaz, você está aqui Você está na sua casa, rapaz Fique à vontade Aqui na TV Metrópole Você pode se sentir em casa Eu me entusiasmei muito aqui com as meninas Nossas bailarinas Pois é Vamos para o nosso intervalo Com mais uma música Do nosso amigo Beijar Vamos à instrução Ela é que comanda tudo É a rainha do lar Segura a onda e não faz carafeia E acorda cedinho E vem trabalhar E vem trabalhar Ela é que comanda tudo É a rainha do lar Segura a onda e não faz carafeia E acorda cedinho E vem trabalhar Pois é Estudou bastante Para ser daquilo que quiser Mas ela diz que é humilde E não quer ser grafina Estudou bastante Para ser daquilo que quiser Mas ela diz que é humilde E não quer ser grafina Estudou bastante Foi a sua corpo escultura Companheira, amante, amiga e fiel É por isso que eu fico a dizer Com uma deusa dessa Estaria no céu Foi a sua corpo escultura Companheira, amante, amiga e fiel É por isso que eu fico a dizer Com uma deusa dessa Estaria no céu Ela é que comanda a cruz É a rainha do lar segura Onde não faz cada vez E acorda cedinho pra ir trabalhar Ela é que comanda a cruz É a rainha do lar segura Onde não faz cada vez E acorda cedinho pra ir trabalhar Pois é, diz tudo bastante Pra ser aquilo que quiser Mas ela diz que é homem e não quer ser campeão Diz tudo sim, é que é mulher Diz tudo bastante Pra ser aquilo que quiser Mas ela diz que é homem e não quer ser campeão Diz tudo sim, é que é mulher Pois é, olha assim sua corpo escultura Companheira, amante, amiga e filha É por isso que eu fico a dizer Com um adeus até se estarei no céu Olha assim sua corpo escultura Companheira, amante, amiga e filha É por isso que eu fico a dizer Com um adeus até se estarei no céu E aí pai, quer mais? Apoio Cultural HS Baterias Mercadinho Monte Frios Paçoca MM Casa do Cará Limpa Fácil Metro Quadrado Autopeças Geni Baur Mineirão Tecidos e Malhas Loja 1 e 2 SBC Unidos para sempre HS Baterias A mais forte para o seu carro Baterias para caminhões Automóveis nacionais e importados Motos e náuticos Temos também Bateria estacionária E o nosso teleentrega É inteiramente grátis Para toda a Fortaleza É só você ligar 3467-0129 3467-0129 HS Baterias A sua mora mais perto de você Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra Nata, mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui No Mercadinho Monte Frios O restaurante Casa do Cará Te convida para experimentar O melhor peixe de Fortaleza Temos a maior variedade em peixes Que você imagina Além disso, temos Carne do Sol Maminha Camarão Caranguejo Picanha E muito mais Venha com a sua família Aproveitar as nossas delícias Restaurante Casa do Cará Rua Hungria Número 460 Maraponga Fone 3495-1971 Ximã Como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa Tudo mudou Minha vida mudou Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem Se na tua tem Na minha também tem Na minha tem E na tua tem? Na minha casa tem Todo lugar tem Limpa de verdade Limpa fácil Não tem comparação Limpa fácil Produtos de limpeza Limpa fácil Limpa fácil Limpa fácil Na minha casa tem Na sua tem Hoje é da fábrica Mineirão tecidos e malhas Fio 30 De 21,90 Lembrando que a ribana Combina com as coles da Mayla Chora tartaruga Que o preço baixou E não para por aí Mayla Mork De 27,99 Um quilo Olha que maravilha O tartaruga vai ter que chorar Muito mais oferta Moletinho De 21,90 Tu vai pra onde tartaruga? É da promoção demais Você ainda vai encontrar Malha, mescla e PA De 23,99 Lembrando que a ribana Combina com as coles Temo todas as coles Chora tartaruga Alô galerinha Estou aqui no Mineirão Tecidos e malhas No conjunto Ceará Olha a rua 723 Número 918 Você fabricante Liga pra gente 3471 3634 Mineirão tecidos e malha Tem o melhor da Malha 4 Só aqui Você precisa construir Ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento Ainda mais aconchegante Churrasqueiras Fornos Tijolos E muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR 222 Quilômetro 5 Número 8012 Bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9 96570772 Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade E respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor Atendimento De um plano de assistência Familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade E segurança Com o Plano SBC Você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece Auxílio Funerário Humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família Você também SBC e você Unidos para sempre Autêntica Paçoca MM Atua mais de 19 anos no mercado Atendendo as melhores redes de supercados do Ceará Paçoca MM Procure já o nosso revendedor 85-3284-3314 989-56-1423 Siga no nosso Instagram Arroba MM Paçoca Essa tem sabor de quero mais Black Fire é Black Fire O nosso gerente tem mais promoção pra vocês Fala meu amigo Aquiles Temos para ter estampado e liso De 32 por apenas 16 reais o quilo Chora Tartaruga Tem muito mais pra você fabricante Tecidos planos Olha o preço Só 3 reais Chora Tartaruga Romantique Estampada masculino Olha o mega preço De 36 por apenas 24 reais O gerente doidão Meu amigo Aquiles Chora Tartaruga Olha meu amigo E tem uma mega oferta aqui no Mineirão Do Tecidos e Malhas Olha que maravilha O Polambida Liso Sabe o preço Tá barato demais A partir de 20 reais A Tartaruga Tem que chorar Olha o Black Fire aqui no Mineirão Do Tecidos e Malhas Não para Oh para Estou com o gerente Aquiles Para por aí Aquiles Não Agora foi que começou Temos Crepe Chifon A 3 reais É barato demais Chora macho velho Olha oi Tudo pela metade do preço Parabéns meu amigo Aquiles Tô vendo que os fabricantes já tão chegando Vamos embora E o Mineirão Tecidos e Malhas Fica aqui Na Avenida Lineu Machado 550 Aqui no Jockey Club Pertinho do Shopping Jockey Liga pra gente 32 33 42 15 Tô esperando A sua visita Você está precisando de peças Para o seu automóvel Autopeças Genibaú Lá você encontra Todo tipo de peças E acessórios Para o seu carro Ótimo atendimento Autopeças Genibaú Rua José Mendonça 1441 Genibaú Fones 3294-8830 98707-6542 Black Black